O que é o contrato? Deus diz que vai dar um salto na tua vida Deus lhe mostra um contrato sendo assinado E a hora que você entrou naquela porta Deus disse assim Publicidade Está entendendo? Deus lhe mostra um contrato sendo assinado Está entendendo? Tem um contrato sendo assinado Tem a palavra campana Campana Ele diz Campana O que é isso é o nome de uma empresa? Como é? Eu sou meu nome Eu sou meu nome Por que Deus está falando assim? Publicidade? Você trabalha com alguma coisa assim? Eu faço publicidade Aleluia!